Música Nesta segunda-feira, a Comissão Especial que acompanha o cumprimento das leis no Estado analisou o projeto de lei do deputado Carlos Mink, que cria o Sistema Estadual de Unidades de Conservação. A proposta visa proteger amostras representativas de todos os ecossistemas do Estado para garantir a biodiversidade nativa e o sustento das populações tradicionais. As SEUCs também devem oferecer a possibilidade de realização de atividades econômicas, de recriação e aprendizagem. Há lei nacional do Sistema de Unidades de Conservação e vários estados têm seus sistemas estaduais. Aliás, o Rio de Janeiro é um dos dois que ainda não tem, mas terá agora. O objetivo da audiência foi ouvir as sugestões para o aprimoramento do texto substitutivo que será votado na Alerje. Participaram do encontro virtual representantes do INEA, ICMBio, EMATER, Ministério Público, ambientalistas, entre outros. A audiência ressaltou vários pontos, a questão dos parques fluviais para defesa das matas ciliares ao longo dos rios, a importância da gente regulamentar logo os guarda-parques. Não basta criar unidades de conservação, elas têm que ser bem geridas, financiadas, protegidas. A questão dos caissaras e quilombolas foi também muito batida. Havia vários representantes dos caissaras, sobretudo da região de Angra, Paraty, mas também de Niterói. E o projeto fala disso, garante isso. Outras questões, os montanhistas também presentes, garantir nos parques o uso público. Não é só para proteger, também para usufruir e conservar e garantir. O pessoal da agricultura levantou. O importante é garantir os mananciais, os parques seguram água. Sem água não tem agricultura. Ou seja, uma audiência biodiversa e produtiva. O pessoal da agricultura levantou.